Olá, você sabia que as mudanças climáticas são um dos maiores desafios dos nossos tempos? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o ODS-13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Esse objetivo nos chama a tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, garantindo um futuro mais seguro para todos. É importante reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais. Todos os países precisam estar preparados para enfrentar os desafios climáticos, adotando medidas que protejam as pessoas e o meio ambiente. Outro ponto essencial é a integração das mudanças climáticas nas políticas e estratégias nacionais. Isso significa que governos, empresas e comunidades precisam considerar os impactos climáticos em suas decisões diárias, buscando sempre soluções sustentáveis. A educação e a conscientização são fundamentais nesse processo. É preciso melhorar o conhecimento das pessoas sobre como mitigar e se adaptar às mudanças climáticas, além de promover a capacidade institucional para lidar com esses desafios. Por fim, é importante promover mecanismos de apoio para o planejamento e a gestão das mudanças climáticas, especialmente nos países menos desenvolvidos, com foco em grupos vulneráveis como mulheres, jovens e comunidades marginalizadas. Agora, vamos falar sobre o que você pode fazer para combater a mudança do clima. Reduza o consumo de produtos poluentes. Evite produtos que geram grande quantidade de resíduos ou que têm processos de produção prejudiciais ao meio ambiente. Mantenha seu veículo regulado. Veículos bem regulados consomem menos combustível e emitem menos poluentes, ajudando a reduzir o impacto ambiental. Respeite o meio ambiente e cumpra as leis ambientais. Siga as regras ambientais e denuncie atividades ilegais que prejudiquem o meio ambiente. Participe de campanhas de plantio e conservação. Engaje-se em projetos de plantio de árvores e conservação de áreas verdes, tanto em zonas urbanas quanto rurais. Apoie projetos de pesquisa e formação na área ambiental. Incentive e participe de iniciativas que promovam a pesquisa e a educação ambiental, ajudando a desenvolver soluções inovadoras. Lembre-se que todos podemos contribuir para combater a mudança climática e minimizar seus impactos. Nos vemos no próximo ODS!